Olha a rosa na janela E ofertava todo prosa A primeira namorada Nesse pouco ou quase nada Eu dizia o meu amor O meu amor Olha o sol vindando lento Sonho um sonho de adulto Minha voz na voz do vento Indo em busca do teu vulto E o meu verso em pedaços Só querendo teu perdão E eu me perco nos teus passos E me encontro na canção Ai, amor Eu vou morrer Buscando o teu amor Ai, amor Eu vou morrer Morrer buscando o teu amor Eu vou morrer Olha o sol vindando lento Sonho um sonho de adulto Minha voz na voz do vento Indo em busca do teu vulto E o teu verso em pedaços Só querendo teu amor E eu me perco nos teus passos 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 Obrigado.